Opa, tudo bem? Aqui é o Normandes da AlgoWorks e hoje eu vou falar sobre como aprender programação. Então esse vídeo é para você que é um bem iniciante, está querendo entrar no mundo da programação. Então eu vou te dar algumas dicas aqui. Vou deixar, na verdade, seis dicas para você começar a aprender a programar. Ok? Primeiro deixa eu contar uma historinha aqui, porque é importante você aprender programação. Bem, mesmo em crise que o mundo está vivendo, o cargo de programador, ele continua em alta. Existem várias vagas abertas no mercado e com a boa remuneração. Então é uma área muito legal para você investir. É usado em quase tudo. Programação, você usa em uma câmera como essa que eu estou olhando agora. A gente usa em pequenas, médias, grandes empresas, aplicativos de celular, carro, rádio. Qualquer coisa que você veja. Eletrônica tem computação ali no meio. Então ser programador significa que você vai ter muitas oportunidades de trabalho. E o que não é ser programador? Às vezes você já usou o WordPress, por exemplo. Criou sua conta lá no WordPress e aí falou o seguinte. Ah, vou criar aqui um site, um blog, aí foi lá no WordPress, configurou, adicionou lá uma imagem, adicionou um texto. Aquelas coisas que você consegue fazer no WordPress. E aí você conseguiu ter um site publicado. Bom, isso não é programação. Isso é uma configuração de uma ferramenta que é o WordPress. Você não está programando ali. E nem HTML, CSS, você já sabe. Mas eu já sei criar uma página com HTML e sei deixá-la mais bonita com CSS. Isso também não é programação. É uma parte muito importante para a gente poder criar sites. Mas não é a programação em si. O que é, de fato, a programação? Programação é você ensinar o computador o que você quer que ele faça por você, no seu lugar. Ok? Então, vamos pensar num aplicativo que calcula quanto a rota de um ponto A para um ponto B. Então, saber que a gente tem que virar para a direita, virar para a esquerda, que a rua é contramão. Eu não posso virar para a esquerda, eu só posso virar para a direita. Fazer esse cálculo dessa rota ali, calcular a distância, quanto tempo vai demorar para chegar. Isso é programação. Pensando num sistema mais corporativo, dentro de uma pequena, média, até grande empresa, que precisa emitir ali uma nota fiscal. Então, fiz uma venda de um pedido e aí eu preciso calcular qual será o imposto, qual é a comissão do vendedor. Isso tudo é programação. Repare que o computador está fazendo um trabalho para você, que seria calcular o imposto, que seria calcular a rota. Enfim, é resolver problemas. Isso é programação. É nós codificarmos, escrevermos um programa usando uma linguagem de programação. Ok? Bom, se você perguntar, Normandis, e como que foi a sua experiência? Por que eu vou falar da minha experiência? Cada um tem uma experiência diferente. Então, deixa eu contar para você como foi a minha, e não necessariamente precisa ser a sua, ok? Mas lá atrás, nossa, muitos anos atrás, eu arrumei um livro de uma linguagem de programação que era usada na época, não sei se ainda é usada hoje em universidades, em escolas, que era chamada de Pascal. E apareceu esse livro na minha casa. E aí eu peguei esse livro e comecei a ler. E na época o computador era bem caro. Eu lembro que meu pai comprou um Pentium, um 486, não lembro agora, em 24 vezes. Eu lembro que foi difícil para o meu pai conseguir comprar esse computador. E aí eu peguei o computador, peguei o livro e comecei a ler aquele livro ali de Pascal. E baixei o compilador, nem lembro mais como é que era o Turbo Pascal, talvez era o nome do compilador, o programa que eu precisava instalar no computador para poder programar. E comecei a ler aquele livro e fazer os exemplos. Eram coisas assim, mas extremamente simples. Era como pintar a tela de cor diferente. Era perguntar, perguntava qual é o seu nome, qual é a sua idade. E verificar, você pode dirigir ou não. Coisas assim, muito, muito simples que eu comecei a fazer nessa época. Depois eu entrei na faculdade de engenharia de computação. E aí eu tive uma matéria lá, eu não lembro exatamente o nome, se era algoritmo, se era lógica de programação, alguma coisa assim. E aí lá eu comecei a ter contato mais com a lógica de programação mesmo, com para que a gente usaria a programação para resolver os problemas. Comecei a ter contato com vários tipos de problema. E aí foi que eu comecei a... surgiu a paixão de fato. Nossa, eu gosto disso, eu gosto de programar. E foi assim, de lá para lá, de lá para cá, eu nunca mais parei. Continuo programando até hoje, já tem mais de 10, 12 anos aí. Tem mais de 12, 13 anos que eu já programo. Ok? Então foi assim, essa é a minha história. Eu comecei com um livro de Pascal, que eu não lembro de onde surgiu, apareceu na minha casa. Eu deve ter pego com algum amigo, alguma coisa assim, que apareceu lá. E eu comecei a ler esse livro e gostei bastante. Beleza? Essa é a minha história, não precisa ser a sua. A sua pode ser de uma outra forma. Hoje tem a internet muito mais forte do que na época, quando eu comecei a programar. Beleza? Então eu vou deixar para você 6 dicas para você começar a programar. Vamos para a dica 1. Bom, primeiro você precisa ter prática. Você precisa praticar para aprender a programar. Como assim? Você sabe tocar algum instrumento musical, um violão, uma bateria, alguma coisa assim? Ou pratica algum esporte? Repara só, você não consegue aprender a tocar, vamos pegar o exemplo de um violão. Você não consegue aprender a tocar violão só olhando um cara tocar violão. Então imagina lá que você quer aprender a tocar, sei lá, a banda que eu gosto muito, Capital Inicial. E você quer aprender a tocar uma música lá do Capital Inicial e você fica lá olhando o cara tocar. Ah, agora eu já sei tocar. Não é assim. Não é? Você tem que ir lá, pegar o violão e começar a praticar. Fazer os acordes ali, né? Para começar a aprender e começar a tocar, né? Poder tocar uma música um dia. O que acontece? No início é bem difícil. Se você já tentou tocar violão, eu não sei tocar muito não. Eu sei fazer alguns acordes aqui. Mas eu faço, eu faria alguns acordes ali. Mas eu lembro que no início era bem difícil fazer uma pestana ali assim e tal. Você colocava um dedo, depois o outro, depois o outro. No início é bem travado. E aí depois com o tempo, né? Isso vai ficando mais natural. Você consegue fazer alguns acordes de uma forma mais simples. É lógico que você chegar num nível de um violinista, o Yamandu Costa, que é um violinista muito, muito, um dos melhores do mundo, é outro nível. Não estou falando de você chegar ali. Mas você sair da estaca zero e começar a tocar alguma coisa é difícil ali no início. Depois fica um pouco mais natural. E a mesma coisa para programar. Você precisa ter prática. Você precisa sentar aqui na frente do computador e ficar. Deixa eu programar. Deixa eu pensar aqui num código. Deixa eu executar um código aqui. Ok? Não é só ficar lendo livros, não. Lendo apostilas, não. Ok? E é legal você pensar num objetivo. Pensando nessa prática, pense num objetivo. Ou seja, se você quer aprender a tocar violão, você vai colocar uma música como meta. Então eu quero aprender a tocar a música X do capital inicial. Então você vai, beleza, eu tenho que aprender esse, esse, outro acorde, aí vai. Quando você quer desenvolver um programa, pense em algum objetivo que você quer alcançar. Então eu quero aprender a programar para criar esse tipo de aplicação, por exemplo. Ok? Então essa é a dica 1. Prática. Prática com o objetivo. Dica 2. Persistência. Persistência. Programação é uma coisa difícil. A mesma coisa com tocar um instrumento musical. Então você começar ali a tocar é difícil. É bem complicado. Você precisa de quê? Persistência. Ficar tentando. Coloca o dedo 1, depois o dedo 2, depois o dedo 3. E aí você toca. Aí depois você vai de novo. E vai de novo. Uma hora você erra. Opa, esse dedo não é aqui, é aqui em cima. É a mesma coisa aqui na programação. É difícil no início. Programação não é fácil, facinho, facinho. Ok? Mas é uma coisa assim, que você consegue aprender gradualmente. E aí quando você vai aprendendo gradualmente, passo a passo, fica mais natural para você. Vai ficar mais fácil com o tempo. Ok? É difícil, mas também não é impossível. Senão não teria ninguém programando. Então é uma coisa que você precisa de prática e precisa de persistência. Não desista. Deu errado? Vou tentar de novo. Deu errado? Vou tentar de novo. E vai tentando, vai tentando. Que uma hora você consegue e isso vai ficar bem mais natural para você. Ok? Dica número 3. Conteúdo. Qual é a dica de conteúdo? Comece simples. Não comece querendo aprender milhões de frameworks que existem por aí, bibliotecas que existem por aí. Quando você começar a programar, você vai ver esses nomes por aí. E aí vai surgir uma sopa de letrinhas enorme. Começa assim, tem aqui a biblioteca A, B, C, D, Framework, X, Y, Z. Enfim, é infinito isso. Calma, calma. Vai devagarzinho, passo a passo. Cuidado com os conteúdos que você acha na internet. Por quê? Tem conteúdo demais. E às vezes eles não estão tão organizados para te levar de um passo A para o passo B, para o C, para o D. Para você evoluir constantemente. Isso pode te desanimar. Então, atenção ao conteúdo. Ok? E comece simples. Muito simples. Beleza? Número 4. Vamos para a dica número 4. Quando você começar a ter o seu código, você vai poder mostrar ele para as outras pessoas. E isso é muito legal. Então, começou a programar, começou a produzir alguma coisa, deixe que as pessoas vejam o seu código. Outros programadores vejam o seu código. Ok? Ah, Normandes, mas eu estou muito iniciante. Eu estou com vergonha de fazer isso. Não tem problema. Não precisa ficar com vergonha. Porque esses outros programadores, eles podem criticar o seu código ali. Podem dar sugestão. E isso é muito legal para você melhorar como programador. Então, imagina você escrever um código, publicou, algum programador experiente, vai lá, olha e fala. Cara, você podia fazer isso aqui diferente. Por que você não faz assim, assim, assim? Você fala. Que legal. Eu não tinha pensado nisso. Você vai aprender um pouco mais. Ok? Então, tira essa vaidade de lá de ficar com vergonha de alguém criticar o seu trabalho. Assuma que você é iniciante, que você está aprendendo. E absorva aquilo que as pessoas estão te falando. Ok? Existe na internet uma ferramenta muito legal para você publicar o seu código. É um site chamado GitHub. É uma rede social para programadores, para você publicar código. Ok? Então, depois, não vá abrir o GitHub aí agora. Deixe mais para frente. Quando você já estiver com algum código pronto, comece a publicar o seu código para as pessoas verem e criticarem o seu código. Ok? Quinta dica é para você ler código. Você vai publicar o seu código, mas você também vai ler código de outras pessoas. Mais uma vez, é muito legal. Você vê o código de alguém e você vê como aquela pessoa pensou para resolver determinado problema. E aí, você vai aprender mais. Onde você pode ler código? No GitHub. Tem código lá para tudo quanto é gosto. Então, você consegue ler código. E quanto mais você lê, melhor você escreve. Essa é a mesma lógica para a leitura. Quanto mais livros você lê, melhor você vai escrever. Quanto mais código de programação você lê, melhor você vai escrever código de programação. Beleza? E a sexta e última dica é qual linguagem começar. Depois que você começou a aprender a ler algoritmo, como eu disse, vai começar devagar. Pensa no conteúdo. O conteúdo tem que te levar do ponto A para o ponto B devagarzinho. E uma hora você vai chegar em uma linguagem de programação. A linguagem que eu mais gosto, que é a que eu mais domino, que eu mais sei programar é a linguagem Java. E, felizmente, essa é a linguagem mais usada no mundo. Então, é uma linguagem que eu te aconselho a mirar. Se você está assim perdido, qual linguagem eu vou usar depois que eu começar a aprender a programar? Eu te aconselharia a começar com o Java, ok? Por ser uma das linguagens mais utilizadas no mundo, você vai ter muito material na internet para poder aprender. E, consequentemente, quando você já tiver um certo conhecimento, muitas oportunidades de trabalho, que é importante, não é? Bom, era isso que eu queria deixar para você nesse vídeo. E te falar para você baixar o nosso e-book que o Alexandre escreveu aqui. E nele vai te levar de um ponto A para um ponto B para um ponto C. Ele vai começar a te ensinar sobre lógica de programação. Você vai começar bem no início e ele vai te explicando passo a passo ali sobre o que é um algoritmo, né? Como você começa a programar. E o legal, ele usa Java como base disso tudo. Então, você começa a aprender a lógica de programação usando Java por baixo. Ou seja, você não vai aprender Java nesse e-book, ficar expert em Java. Mas você já tem os primeiros contatos com a linguagem Java aprendendo lógica de programação. Não é muito legal isso? Então, é isso. Está o link aí em algum lugar desse vídeo. É só você clicar e baixar totalmente de graça. Espero que você aproveite. Um grande abraço.